Olá, tudo bem com vocês? Hoje, dia 319 da nossa leitura da palavra, nós vamos ler os capítulos 19 ao 21 do livro de Atos. Vamos à leitura? Capítulo 19. Paulo em Éfeso. Aconteceu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. Paulo, encontrando ali alguns discípulos, perguntou-lhes, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Ao que eles responderam? Pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Paulo perguntou, então que batismo vocês receberam? Eles responderam, o batismo de João. Paulo explicou, João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, a saber em Jesus. Eles, tendo ouvindo isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. É quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns doze homens. Durante três meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, discutindo e persuadindo a respeito do reino de Deus. Mas, como alguns deles se mostravam teimosos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo se afastou deles e, levando consigo os discípulos, passou a falar diariamente na escola de Tirano. Paulo fez isso durante dois anos, de modo que todos os habitantes da província da Ásia ouviram a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Os filhos de Seva, Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre pessoas possuídas de espíritos malignos, dizendo, Ordeno que saiam pelo poder de Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isso eram sete filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu, conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês quem são? E o possuído do espírito maligno saltou sobre eles, dominando a todos e de tal modo prevaleceu contra eles, que nus e feridos fugiram daquela casa. Este fato chegou ao conhecimento de todos os moradores de Éfeso, tanto judeus como gregos. Veio o temor sobre todos eles e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Mas também muitos dos que haviam praticado magia reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculando o valor dos livros, verificavam que chegava a cinquenta mil denários. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Paulo envia Timóteo e Erasto para a Macedônia. Depois destas coisas, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e a Caia. Ele dizia, depois de passar por Jerusalém, preciso ir também a Roma. Tendo enviado a Macedônia dois daqueles que o ajudavam a saber, Timóteo e Erasto, permaneceu algum tempo na província da Ásia. O tumulto em Éfeso. Por esse tempo, houve grande tumulto em Éfeso por causa do caminho, pois um ourives chamado Demétrio, que fazia modelos de prata do templo de Diana e que dava muito lucro aos artífices, convocando-os juntamente com outros do mesmo ofício, disse-lhes, Senhores, vocês sabem que a nossa prosperidade vem deste ofício. E agora vocês estão vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a província da Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando que os deuses feitos por mãos humanas não são deuses de verdade. Não somente há o perigo de que o nosso negócio caia em descrédito, como também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja considerado sem valor e que até venha a ser destruída a majestade daquela que toda a província da Ásia e o mundo adoram. Ouvindo isto, ficaram furiosos e começaram a gritar, grande é a Diana dos Efésios. A confusão se espalhou pela cidade e todos juntos foram correndo para o teatro, arrastando consigo os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Quando Paulo quis apresentar-se ao povo, os discípulos não o permitiram. Também algumas autoridades da província, que eram amigos de Paulo, mandaram um recado pedindo que ele não se arriscasse indo ao teatro. Uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia tinha virado uma confusão e, na sua maior parte, nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Então, tiraram Alexandre do meio da multidão e os judeus o empurraram para a frente. Este, acenando com a mão, queria falar ao povo. Quando, porém, reconheceram que ele era judeu, todos a uma voz gritaram durante quase duas horas, grande é a Diana dos Efésios. O escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, disse, Senhores Efésios, quem não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu do céu? Ora, não podendo isto ser contestado, convém que vocês se mantenham calmos e não façam nada de forma precipitada, Porque estes homens que vocês trouxeram para cá, não profanaram o templo, nem blasfemam contra a nossa deusa. Portanto, se Demétrio e os artífices que o acompanham têm alguma queixa contra alguém, saibam que existem os tribunais e os procônsules que se acusem uns aos outros ali. Mas, se vocês estão pleiteando alguma outra coisa, isso será decidido em assembleia regular, Porque também corremos o risco de sermos hoje acusados de revolta, não havendo motivo algum que possamos alegar para justificar este ajuntamento. E, havendo dito isto, dissolveu a assembleia. Capítulo 20 De novo, Paulo visita a Macedônia e a Grécia. Cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os encorajado, despediu-se e foi para a Macedônia. Havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos com muitas exortações, dirigiu-se para a Grécia, onde se demorou três meses. Quando estava para embarcar rumo à Síria, houve uma conspiração por parte dos judeus contra ele. Então, decidiu voltar pela Macedônia. Acompanharam-no Sopatro de Bereia, filho de Pirro, Aristarco e Secundo de Tessalônica, Gaio de Derbe, Timóteo e também Tíquico e Trófimo da província da Ásia. Estes nos precederam, ficando à nossa espera em Troade. Depois dos dias dos pães sem fermento, navegamos de Filipos e, em cinco dias, nos encontramos com eles em Troade, onde passamos uma semana. Paulo em Troade No primeiro dia da semana, nós nos reunimos a fim de partir o pão. Paulo, que pretendia viajar no dia seguinte, falava aos irmãos e prolongou a mensagem até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo, onde estávamos reunidos. Um jovem, chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante a prolongada mensagem de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo. Quando o levantaram, estava morto. Mas Paulo desceu, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse Não fiquem alvoroçados, pois ele está vivo. Subindo de novo, Paulo partiu o pão e comeu. Ele esfalou ainda muito tempo até o amanhecer e assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Paulo embarca em Assos e vai para Mileto. Nós, porém, prosseguindo, embarcamos e navegamos para Assos, onde devíamos receber Paulo, porque assim nos havia determinado, devendo ele ir por terra. Quando se reuniu conosco em Assos, nós o recebemos a bordo e fomos para Mitilene. Dali, navegando no dia seguinte, passamos diante de Quios, levamos mais um dia até Samos e, um dia depois, chegamos a Mileto. Paulo já se tinha resolvido não aportar em Éfeso, pois não queria demorar-se na província da Ásia. Ele tinha pressa, pois queria, caso lhe fosse possível, passar o dia de Pentecostes em Jerusalém. Em Mileto, Paulo fala aos presbíteros da igreja de Éfeso. De Mileto, Paulo enviou uma mensagem a Éfeso, pedindo aos presbíteros da igreja que se encontrassem com ele. E quando chegaram, Paulo lhes disse, vocês sabem como me conduzi entre vocês em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na província da Ásia, servindo o Senhor com toda a humildade, com lágrimas e com as provações que me sobrevieram pelas ciladas dos judeus. Vocês sabem que jamais deixei de anunciar o que fosse proveitoso, e de ensinar isso a vocês, publicamente e também de casa em casa, testemunhando, tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali vai me acontecer. Exceto que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que prisões e sofrimentos estão à minha espera. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da Graça de Deus. E agora eu sei que todos vocês, em cujo meio passei pregando o reino, não mais verão o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, testifico diante de vocês que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de lhes anunciar todo o plano de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, aparecerão no meio de vocês lobos vorazes que não polvarão o rebanho, e que até mesmo entre vocês se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás de si. Portanto, vigiem, lembrando que durante três anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas cada um de vocês. Agora, pois, eu os entrego aos cuidados de Deus e à palavra da sua graça, que tem poder para edificá-los e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobissei prata, nem ouro, nem roupas. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos serviram para o que era necessário a mim e aos que estavam comigo. Em tudo tenho mostrado a vocês que, trabalhando assim, é preciso socorrer os necessitados e lembrar das palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Paulo ora com eles. Tendo dito isso, ajoelhando-se, Paulo orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando Paulo, o beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que ele tinha dito, que não mais veriam o seu rosto, e eles o acompanharam até o navio. Capítulo 21 Paulo chega a Tiro Depois de nos separarmos deles, navegamos diretamente para a ilha de Kos. No dia seguinte, chegamos a Rhodes, e dali fomos a Pátara. Encontrando um navio que ia para a Fenícia, embarcamos nele, seguindo viagem. Quando a ilha de Chipre já estava à vista, deixando-a à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, pois o navio devia ser descarregado ali. Encontrando os discípulos, permanecemos lá durante sete dias. Movidos pelo Espírito, eles recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Passado aqueles dias, saímos para continuar a viagem. Todos os discípulos, cada um com a sua mulher e os seus filhos, nos acompanharam até fora da cidade, e ajoelhados na praia, oramos. Despedindo-nos uns dos outros, embarcamos, e eles voltaram para casa. Paulo em Cesareia Quanto a nós, concluindo a viagem iniciada em Tiro, chegamos a Ptolemaida, onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos sete, ficamos com ele. Filipe tinha quatro filhas solteiras que profetizavam. Demorando-nos ali alguns dias, veio da Judéia um profeta chamado Ágabo, que aproximando-se de nós, pegou o cinto de Paulo, e amarrando com ele os próprios pés e mãos, declarou. Assim diz o Espírito Santo, é isto que os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto, para entregá-lo nas mãos dos gentios. Quando ouvimos estas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não fosse a Jerusalém. Mas ele respondeu, O que estão fazendo ao chorar assim e partir o meu coração? Pois estou pronto, não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Como Paulo não se deixou persuadir, conformados dissemos, Seja feita a vontade do Senhor. Passados aqueles dias, tendo feito os preparativos, fomos para Jerusalém. Alguns dos discípulos também vieram de Cesaréia conosco, trazendo consigo Minasson, natural de Chipre, velho discípulo, com quem nos deveríamos hospedar. Paulo chega a Jerusalém. Quando chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros se reuniram. E tendo-o saudado, contou em detalhes o que Deus tinha feito entre os gentios por seu ministério. Ouvindo isso, eles deram glória a Deus e lhe disseram, Você percebe, irmão, que há milhares de judeus que creram, e todos são zelosos da lei. Eles foram informados que você ensina todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. O que faremos, então? Certamente saberão que você já chegou. Faça, portanto, o que vamos dizer. Estão entre nós quatro homens que voluntariamente fizeram um voto. Leve esses homens, participe da cerimônia de purificação com eles e pague a despesa deles para que rapem a cabeça. Assim, todos saberão que não procede a informação que receberam a respeito de você e que, pelo contrário, você mesmo vive de conformidade com a lei. Quanto aos gentios que creram, já lhes transmitimos decisões para que se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue, da carne de animais sufocados e da imoralidade sexual. Então Paulo, levando aqueles homens no dia seguinte, tendo-se purificado com eles, entrou no templo, acertando o cumprimento dos dias da purificação, até que se fizesse a oferta em favor de cada um deles. Paulo é preso no templo. Quando já estavam por fim dar os sete dias, os judeus que tinham vindo da província da Ásia, ao verem Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram gritando. Israelita, socorro! Este é o homem que por toda parte anda incidando todos a serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar. E mais ainda, introduziu até gregos no templo e profanou esse recinto sagrado. Disseram isto, pois antes tinham visto Trófimo, o Efésio, em sua companhia na cidade e pensavam que Paulo o havia levado para dentro do templo. Toda a cidade ficou em grande alvoroço e o povo veio correndo. Agarraram Paulo e o arrastaram para fora do templo e imediatamente as portas foram fechadas. Procurando eles matá-los, chegou ao conhecimento do comandante das tropas romanas, que toda Jerusalém estava mutinada. Então este, levando logo soldados e centuriões, correu para o meio do povo. Ao verem chegar o comandante e os soldados, pararam de espancar Paulo. O comandante se aproximou e ordenou que Paulo fosse preso e amarrado com duas correntes. Então perguntou quem era e o que havia feito. Na multidão, uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra. Não podendo ele, porém, saber a verdade por causa do tumulto, ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza. Ao chegarem às escadas, foi preciso que os soldados o carregassem por causa da violência da multidão, pois a massa do povo o seguia gritando, Mátio! E quando Paulo ia sendo recolhido à fortaleza, disse ao comandante, Seria possível dizer algo para o senhor? O comandante respondeu, Você sabe grego? Você não é por acaso aquele egípcio que algum tempo atrás começou uma revolta e levou quatro mil guerrilheiros para o deserto? Paulo respondeu, Eu sou judeu natural de Tarso, uma importante cidade da Cilícia, e peço ao senhor que me permita falar ao povo. Obtida a permissão, Paulo, em pé na escadaria, fez com a mão sinal ao povo. Fez-se grande silêncio e ele falou em língua hebraica, dizendo, Gente, encerramos por hoje, então só amanhã vocês saberão o que o Paulo disse. Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês, até amanhã.